A vida é igual uma cebola, me disse certa vez um fazendeiro. E ele continuou me explicando que na sua fazenda eles dividiam a mercadoria em cebolas pequenas, médias e grandes para que eles possam vender a mercadoria mais bonita para os seus clientes. Mas na época do seu avô, ele me contou que a metodologia era diferente. O seu avô pegava uma caixa, colocava todas as cebolas da colheita dentro dessa caixa, colocava ela na sua carroça e partia para uma viagem propositalmente por um caminho tortuoso, por um caminho espinhoso, por um caminho onde as cebolas iam cair no caminho. Uma espécie de seleção natural, aonde só ficavam na caixa as cebolas maiores e mais fortes. A grande lição desse episódio é que todos nós temos espinhos, pedras e dificuldades em nossos caminhos. E na estrada da vida, os pequenos caem, os médios se equilibram, mas os grandes permanecem lá em cima. Eu vi homens elevados, porém eles são muito poucos, disse o grande Rabino Shimon Bar Yochai. Lembrem-se, todas as dificuldades são temporárias e provisórias. Não se descontrole, não perca a cabeça. Até mesmo isso que você está passando, Gamzeh Yavor, também isso que você está passando, vai passar.